Aquele momento histórico ali da eleição para a presidência de vereadores na Câmara. Tinha sete votos contrários a você, tinha seis do seu grupo, mesmo assim você conseguiu se eleger com um voto que ninguém sabe de onde veio. O tempo passou, foram muitos anos. E eu queria que você explicasse agora, falasse agora o que foi que aconteceu ali, quais foram os bastidores daquilo ali. É interessante, era velho de mãozinha aqui o candidato. A presidente também. Foi presidente, já tinha articulado tudo e tal, e praticamente não tinha. Como? Porque eram sete votos e nós tínhamos seis. E ninguém nem sabia, ia ser praticamente quase candidato ao mundo, ninguém sabia se surgiria, poderia surgir um outro candidato. No discurso da Câmara eu anunciei, na hora que volta para as chapas serem montadas, eu fui o presidente porque eu tenho sido o mais votado. Então quem é o mais votado na lei municipal é quem preside a reunião de posse do prefeito e também. Então eu... Você estava presidindo a reunião de posse do prefeito e eu disse às pessoas, olha, é o seguinte, aqui já está, mas eu quero dizer que também tem uma outra chapa. E todo mundo até ficou tenso. Quem é a outra chapa? E eu, a outra chapa, o candidato à presidente da Câmara, sou eu, José Augusto Maia. Eu levei uma vaia que eu nunca vi tão grande, porque a Câmara estava voltada, só tinha os meus adversários, 90%, 95%, menino. Bom, só que quando a gente volta, as articulações, tudo volta, e aí eu faço o meu discurso, o velho faz o seu discurso, né? E quando soma os votos, me lembro que foi lido o primeiro voto, fulano, ficou até o sexto voto, que tinha que ser o sexto de velho, irmãozinha. Só que para o sétimo. Aí deu o sétimo voto José Augusto Maia. Meu irmão, olha, eu nunca vi um desespero daquele. Lembro-se como se fosse... O velho faz o meuzinho, partiu para a agressão. Foi, todo mundo partiu para cima de mim, para eu sair da Câmara, deu muito trabalho, tive que ficar trancado dentro da Câmara, trancado no gabinete. Teve que chamar as polícias, que dava reforço aqui, que o contingente daqui não dava conta da multidão que queriam me pegar, e dizendo que foi roubado, aquela coisa toda, né? E dali eu consegui, o comando da polícia, trazer de Toritão e Itacuartinho um reforço. Fizeram um corredor assim na Câmara, dando as mãos policiais, e eu corri no camburão e entrei e fui lá. Saiu na carro da polícia. Saiu na carro da polícia. Uma festa já me esperava em Itamanaré, grande, agora penso que fecha. Interessante que foi assim, que inclusive muita gente queimou as camisas de Hernando Silvestre lá na frente da Câmara, com raiva do que tem a Câmara. Bom, e a dúvida? E aí, quem foi esse que votou em Zé Augusto? E interessante é que colocaram para... Teria que ser o Nailza, o Nanau, o Véi de Mãozinha. Por quê? Porque nos votos foi filmada a reunião, e nos votos tem pessoas que votaram em, assim, quatro dobras, e teve alguns que votaram com duas dobras. Isso tem filmado, o Capeta tem, Augustinho tem isso. Alguém tem na família. Então, o voto que saiu para Zé Augusto, desses aqui, um foi... Do que dobrou só uma vez. Dobrou só uma vez. Então, poderia ser Danau, poderia ser o próprio Véi de Mãozinha, poderia ser Nailza Ramos. Mas o Véi foi candidato, então... Bom, mas estava lá. Ele não ia votar no adversário. Aí, quem foi essa pessoa que articulou comigo isso? Não, quem articulou, mas quem foi que votou? Foi Danau ou foi Danau? Não, foi Alírio Tibúcio. Que articulou. Que articulou. Certo. Alírio, era mais próximo de Nailza ou de Nanau? Não, Alírio articulou que eu ia ter um voto. Isso a gente ia até... Isso foi... Não foi muito tempo de conversa e tal, e tal, e tal. Tinha nenhum voto. Porque também dentro do grupo Boca Preta tinha alguém que estava junto com Alírio fazendo a ponte. Que isso não poderia ser uma coisa, né? E eu digo a você, a única pessoa que sabe é Alírio Tibúcio. Então, não foi você que articulou, foi Alírio. Não, foi Alírio. Não, porque a pessoa que sabe foi Alírio. Foi Alírio, porque Alírio estava na articulação. Certo. E eu vou dizer uma coisa a você. Quem votou sabe... Existe pessoas... Ah, quem votou deve saber, com certeza. Mas ninguém tem a certeza, e eu vou dizer uma coisa, um homem também tem que ter palavra no que diz. Isso é uma coisa que eu poderia muito bem agora, se soubesse, né? Dizer o nome, essa pessoa ia ser hostilizada e tal. Por quê? Porque houve uma articulação. E houve uma articulação de confiança. Tá entendendo? Sim, mas foi quem? Aí eu quero dizer que chama-se palavra de honra e de homem, né? Você deu a sua palavra. Eu dei minha palavra que não diria. Então você sabe. Só Alírio. Alírio. Então, se eu soubesse, eu não diria. Mas você acha que foi quem? Não acho, só perguntando a Alírio. A Alírio é que tem mais certeza. Mas Alírio tinha mais aproximação. Mas eu honrei, sabe por quê? Porque é para você saber quem é o homem. Tem momentos que você teve aquela vantagem, foi uma revolução, a cidade, você vê a região, deu noticiário, e depois... Mas, veja só, houve uma confiança muito grande de uma pessoa comigo ali naquele partido. Então seria muita covardia de minha parte, depois de tanto tempo, ou depois em seguida, mesmo naqueles tempos, eu dissesse, se soubesse, e dissesse quem foi, talvez tivesse morte. Então, foi melhor eu guardar esse segredo para o resto da minha vida e vou guardar. Você pode até achar, foi se ligando, mas dito por José Augusto Maia, jamais, porque foi uma palavra de honra. experiência naquele tempo, tanto depois que depois... Acorda mesmo, não quero dizer, às vezes talvez por ela ser... Foi injusto ela ter sofrido... Eu não sei. Isso aí eu vou dizer, eu vou dizer, eu sei que eu sei quem foi. Não, eu acho que injusto todo mundo, ninguém soube. Teve que... que ninguém tinha certeza. Por quê? Tinha certeza? Você diz que a corda rompe do lado mais fraco. Pode ser, às vezes. Mas era do lado mais fraco e não era o mais forte. Não, não quero também dizer isso, eu estou dizendo assim, mas achar, às vezes as pessoas acham, não é que eu acho, não, essa poderia.